Esta música que eu vou interpretar aqui agora é dos Bee Gees, é um grande sucesso neste meu CD Imbromation, Alex Fumaça, o rei do Imbromation aqui de Montes Claros Prestem só atenção, vou fazer ao vivo aqui agora pra vocês Prestem só atenção, Alex Fumaça safadão, viu? Tá aqui Música 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 Ebrumation do Alex Fumaça, safadão! Curtem lá a minha página de fumaças, canalzinho de músicas Alex Safadão!